Shalom, shalom. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e quero continuar a nossa série sobre conquista de território. No vídeo anterior eu falei para você que tudo, tudo mesmo é território. Tudo no mundo espiritual é um território. Qualquer objeto, qualquer terra, qualquer pessoa, qualquer conquista que você quiser, um concurso público, uma oportunidade, tudo isso é visto pelo mundo espiritual como território. E, às vezes, nós não conseguimos alcançar algo porque nós não temos uma compreensão de territorialidade, de briga territorial, de guerra territorial, de princípios territoriais. E esses princípios são muitos. Eu vou resumir um pouquinho sobre isso nesses dez vídeos aqui da nossa minissérie. Agora, o que eu queria falar para você nesse segundo vídeo é o seguinte. Todo território no mundo espiritual tem um dono espiritual. Qualquer território mesmo, até mesmo uma caneta, até mesmo um objeto que você encontra na rua, até mesmo algo que, aparentemente, esteja abandonado no mundo espiritual, pertence a forças de Deus ou a forças do diabo. Vou te dar um exemplo. Há algum tempo atrás, um determinado pastor, ele desejou construir um templo para a sua igreja. Ele começou a procurar local e o único local que ele encontrou foi um terreno, um terreno abandonado, um terreno muito bonito no seu bairro, um terreno abandonado. E ele pensou em procurar o dono desse terreno para comprar. E ele procurou, 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 ficou praticamente dois anos tentando descobrir quem era o dono daquele terreno e não encontrava o dono. Então, um dia ele teve uma ideia. Ele colocou uma placa na entrada do terreno e essa placa tinha o nome dele, o telefone dele, escrito, vendo este terreno, falar comigo. E botou o nome dele e o telefone dele. Não passaram-se dois dias. E o dono daquele terreno apareceu. Ligou para ele e falou assim, Você é maluco? Como é que você faz isso? Como é que você bota para vender uma propriedade que não é tua? E aí ele falou, não, foi só uma estratégia minha porque eu queria te conhecer. E foi a única maneira que eu tive para você me procurar. Então, veja bem. O mundo espiritual não é diferente. Parece que não. Às vezes você compra um saco de arroz, um saco de feijão no mercado e aquele saco de feijão foi consagrado a um demônio. Então, você comprou, você se tornou o dono, humanamente falando. Mas no mundo espiritual tem um outro dono. Muitas vezes também pode acontecer numa outra questão diferente. Você conquistou um namorado e aí você pensa, Poxa, esse é o meu namorado, esse é o meu marido, essa é a minha esposa. Mas no mundo espiritual o diabo está dizendo, ele é meu, ela é minha. Pode acontecer que você conquistou um emprego, você está feliz da vida, poxa, eu conquistei um emprego. Mas no mundo espiritual o diabo diz, esse emprego é meu. Então, não adianta apenas você conquistar um bem no mundo natural. Você precisa passar no mundo espiritual a autoridade dessa propriedade, desse bem, dessa situação para você. Como é que você faz isso? Existem muitas maneiras, mas antes de saber como faz, é importante que haja uma revelação. Será que Deus realmente quer te dar isso? Será que Deus realmente quer te dar esse emprego? Será que Deus realmente quer te dar esse casamento? Será que Deus realmente quer te dar esse objeto, essa casa, esse terreno, esse carro? Então, existe essa incompatibilidade acontecendo o tempo inteiro. Pessoas que servem a Deus, que estão tomando conta de propriedades do diabo. Por outro lado, também existem muitas pessoas que servem ao diabo e estão tomando conta de propriedades de Deus. Isso pode acontecer também. Às vezes um grande empresário, satanista, feiticeiro, mas Deus olha para aquela empresa e diz, essa empresa é minha, eu tenho um projeto para com essa empresa. Essa empresa pertence a mim. Então, veja bem, eu servo do diabo cuidando das coisas de Deus. Então, Deus tem uma promessa. Na Bíblia, por exemplo, ele diz assim, a riqueza do ímpio será transferida para a conta do justo. Ele está falando de realinhamento de propriedades. O justo fica com o que é de Deus e o ímpio fica com o que é do diabo. Isso é uma promessa para o futuro, porque hoje está tudo muito confuso. Hoje, de repente, se você olhar na sua casa, você mesmo sendo um servo de Deus, um cristão, está cheio de objetos que você vai pensar, poxa, esses objetos pertencem ao diabo. Talvez algumas coisas que você conquistou na sua vida, talvez até nem mesmo materiais, mas são coisas do diabo que vieram para a sua vida, mas são do diabo. Algumas delas você vai precisar se destacar, jogar fora, descartar. Tem coisa que não tem jeito, é para se livrar. Algumas outras é necessário que mude a titularidade, que lá no mundo espiritual deixe de ser do diabo e se torne propriedade de Deus e você é apenas um mordomo. Bom, é uma informação muito profunda que, às vezes, eu preciso de três dias, de quatro dias para explicar isso com detalhe quando eu vou nas igrejas da Congresso de Conquista de Território e no nosso curso online também, que você pode adquirir, vendo aqui embaixo, eu explico com muito mais detalhe mesmo, essa questão de mundo espiritual no que se trata de conquista de território. Mas eu espero que você aproveite esses dez vídeos, estamos no segundo ainda, ainda vem muita revelação pela frente. Por isso é importante que você curta, se gostou, se inscreva no canal e também, se gostou muito do assunto, clica no link aqui embaixo e conheça nosso curso online, tá bom? Deus te abençoe muito. Até a próxima. Tchau, tchau.